Finalmente, a família HB20 e nova geração deu as caras oficialmente. Muitas fotos e muitos vídeos já enrolaram na nossa mídia. Só faltava ver como andam. E é o que nós vamos fazer agora. Bora lá? Bom, vamos começar com o hatch, que vai ser o primeiro a chegar às concessionárias. Agora é em outubro, né? O sedã vai chegar em novembro e a versão aventureira, o Cross, o HB20X, vai chegar em dezembro. Bom, do hatch tem um vídeo no nosso canal. É só clicar aqui que você vai ver todos os detalhes, tanto externos quanto internos, do carro, das novidades que ele tem, do que ele está trazendo de novidade, né? O HB20 e nova geração. Por isso, ficou faltando só a parte de como ele anda, que é o que nós vamos fazer agora. Bom, para o test drive, a Hyundai só disponibilizou a versão topo de linha, né? Topo do topo, né? Que é a Diamond Plus, né? Que é toda equipada. Custa R$ 77.990,00, do jeito que ele está aqui. E ele vem equipado com o novo motor 1.0 turbo de três cilindros com injeção direta de combustível, que inclusive tem um duplo arrefecimento, né? Ele tem um arrefecimento do cabeçote e do bloco independente, fazendo com que a temperatura do motor fique sempre igual em qualquer ponto. Isso melhora a eficiência térmica do motor, permitindo que ele tenha uma eficiência maior, ou seja, ele consiga consumir menos. Ele tem só 120 cavalos, né? Pode parecer pouco, tem motores no mercado com mais potência, do mesmo tipo, 1.0 turbo de três cilindros. Ele tem só 120 cavalos e 17,5 quilos de torque, que já surge a 1.500 RPM. Pode parecer pouco, mas tem o pulo do gato. O carro é leve, ou seja, na relação peso-potência, é onde ele tira toda vantagem. Para você ter uma ideia, o hatch, que tem versões 1.0, 1.6 e 1.0 turbo, né? Ele começa de 990 quilos, o mais leve que tem, e o mais pesado é 1.091 quilos. Mesmo tendo só 120 cavalos e 17,5 quilos de torque, tanto com gasolina como com etanol, o desempenho dele é muito bom. Na versão automática, ele faz de 0 a 100 em 10,7 segundos. Tá, não é nenhum foguetão. E chega aos 190 de velocidade máxima. É um bom desempenho. Mas se você quiser um pouco mais de desempenho, estiver preocupado, na versão 1.6, com o motor 1.6 aspirado e câmbio manual de seis marchas, né? Ele faz de 0 a 100 em 9,3 segundos. Também chega aos 190 de máxima, né? Bom, todos esses dados, se você quiser ver, tá tudo na ficha técnica que tá aí na descrição. Certo? Enfim, o carro realmente, na chamada relação peso-potência, ele anda muito bem. Claro que com o câmbio automático, ele perde um pouco, né? O câmbio automático normalmente rouba um pouco de potência, e aí o desempenho é um pouco menor. Mas olha, não é tão ruim. Me surpreendeu, porque eu não tinha achado o desempenho dele bom, quando eu andei lá na Coreia, lembra aquela matéria que eu fiz algum tempo atrás, quando eu andei no protótipo, todo camuflado lá na Coreia? Eu não tinha gostado muito do desempenho. Não que ele tenha melhorado muito, mas está melhor do que aquela vez. Comparando com aquele protótipo, né? Aquele carro ainda estava em desenvolvimento, isso aqui está muito melhor. Motivo disso? O baixo peso. E o câmbio também é muito bem escalonado. Então dá uma olhada, eu vou dar uma acelerada, pisei fundo, ele reduz rápido. E manda ver, a aceleração dele realmente é muito boa. E as retomadas principalmente. Ele chega a 140 brincando. Deixa eu voltar, porque não é essa a velocidade da estrada. Nas acelerações também. Se você quiser se divertir, ele não tem posição esporte automática. Mas tem a possibilidade de você fazer as trocas manuais sequenciais, tanto aqui na alavanca do câmbio, como aqui nas borboletas. Isso é bem legal, então. E o bacana é que ele, mesmo em drive, você consegue fazer com que as borboletas atuem. E depois de algum tempo, ele volta para o drive normal. Se você não mexe, ele volta para o drive normal. Isso é muito importante, porque se você quiser fazer uma retomada mais rápida, da que o câmbio permite, é só você puxar aqui na aleta, que ele reduz mais rápido ainda. A gente obedece no comando rapidamente. E se você quiser fazer só trocas manuais, você tem que puxar a alavanca para o lado esquerdo, que aí fica na chamada posição manual. Está ouvindo esse barulhinho? Esse é o aviso de permanência em faixa. Isso é um item de segurança que nessa versão Diamond Plus vem de série dele. Se você está saindo da faixa, ela pode ser pontilhada, contínua, dupla. E até está meio apagada, ele percebe e faz esse barulho. Está vendo? Te avisa e aí você volta para dentro e para, né? A não ser que você esteja com pisca ligada. Outra coisa importante que essa boa relação peso-potência traz de benefício é o baixo consumo de combustível. Claro, menos peso para carregar, menos potência para você se movimentar. Resultado, não só o desempenho é melhor, como também o consumo é baixo. Dá uma olhada nos números do Inmetro. Outro sistema muito bacana, que também em carros compactos não é comum, né? É o sistema de frenagem automática, que identifica veículos e pedestres. Aliás, é só você dar uma olhada aí. Eu fiz o teste. Eles improvisaram uma pista num aeroporto onde você podia testar o sistema. Dá uma olhada aí como ele funciona. Ele funciona detectando veículos, né, ou pedestres. Ele consegue frear o veículo até 50 km por hora. Acima, ele minimiza, né? Ele só minimiza o impacto. Mas até 50 km por hora, se ele detecta um carro parado ou um pedestre atravessando, ele estanca o carro definitivamente. Ele para o automóvel. Vamos fazer o teste para ver se isso é verdade? 30, 38 km por hora. 30, 38 km por hora. O carro também ficou mais largo e mais alto. Ele está muito mais confortável. Isso é muito bacana. Mas a suspensão também tem uma boa participação nesse conforto, né? O carro não é macio demais e também permite que você faça curvas muito bem. Ele tem uma boa maniabilidade, uma boa dirigibilidade. Ele tem um comportamento basicamente neutro. Que você só no limite que ele escorrega um pouco de frente. E claro, se você passar do limite, tem os controles de tração e estabilidade que eles começam a atuar e te ajudam a trazer o carro por dentro. E também não rola muito a carroceria. Tudo bem, é legal. Nesse aspecto ficou muito bom. Mas ela não está perfeitamente acertada. Ela acaba fazendo, quando você pega o asfalto, por exemplo, ela está em um asfalto aqui bem ruim. Tem bastante remendo, coisa e tal. Você sente que ela transfere um pouco de barulho para dentro. E quando pega alguma coisa, algum buraco forte, coisa e tal, ela bate no fim do curso. Ou seja, é uma coisa que precisaria ser revista. Porque, afinal das contas, aqui no Brasil, não é que buracos, lombadas, esse tipo de coisa, sejam raridade. É muito pelo contrário. Além do que, isso tudo acaba prejudicando o conforto. Os freios são muito bons. A direção elétrica ficou muito boa. Ela é bem precisa. Ela é regressiva. Quer dizer, à medida que aumenta a velocidade, vai aumentando a carga dela. Ela fica mais pesada. E permite que você faça manobras. Como você pode ver ali na pista, né? Eles improvisaram uma pista com vários cones, coisa e tal. Onde a gente podia fazer curvas fechadíssimas. Tinha volta de 360 graus, né? Skidpad que chama. Pra você sentir a reação do carro. E com slalom também. Dá provas de slalom. Que mostram que o carro realmente tinha uma bela dirigibilidade. Ele ficou muito gostoso de dirigir. Isso também. A posição de dirigir, o banco. Realmente está muito confortável. Apesar do test drive não ter sido muito longo. Quer dizer, dá pra sentir que o banco está muito confortável. Pega a gente bem nas laterais. Mas permite que, em umas curvas, mesmo mais fechadas, ele segure o corpo, né? Isso é importante. E o volante, que regula em altura e profundidade. Você acaba encontrando uma posição de dirigir muito boa. Enfim, e o carro agrado? Uma coisa que deveria ter falado lá no começo. O carro, quando ele surgiu na internet. Depois na mídia. Algum tempo antes dele ser lançado oficialmente. A Hyundai, propositalmente, acabou divulgando as imagens do carro. Isso foi engraçado porque criou uma polêmica muito grande em cima do carro. As pessoas, basicamente, não gostavam do carro. Porque ele realmente inova em termos de desenho. Isso foi uma coisa que a própria Hyundai fez questão de fazer. Mudar pra agitar. Mas se ele não é muito fotogênico, pessoalmente, a história muda. Ele fica mais bonito. Não é nenhuma sétima maravilha do mundo. Mas não é tão feio como todo mundo tá falando. Bom, como você sabe, o HB20 nova geração tem 22 configurações. E você pode, por exemplo, na hatch, você pode escolher com motor 1.0, aspirado, né? De 80 cavalos, que é igual ao que já tinha aí, né? Não tem nada de novo. Quer dizer, tem de novo. A única coisa é que ele perdeu o jurássico tanquinho de partida a frio. E esse só com câmbio manual de 5 marchas. Depois, você pode escolher com motor 1.6. Motor 1.6, com câmbio manual ou automático de 6 marchas. Esse motor 1.6 de 130 cavalos, que aumentou a potência para 130 cavalos, com metanol. Ou então, com motor 1.0 turbo, com um novo motor 1.0 turbo de 120 cavalos, que só vem com um câmbio automático de 6 marchas. Bom, agora vamos partir para o sedã, tá bom? Bom, agora entramos na versão sedã, o HB20S, que também teve uma reforma geral. Apesar da, como no hatch, a plataforma não foi mudada, ela só foi alongada em 30 milímetros, que aumentou a distância entre eixos em 30 milímetros e só 20 milímetros no comprimento. Mas antes de começar, deixa eu dar um recado muito importante. Se você não é inscrito, se inscreve e não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações quando tem um vídeo novo, tá bom? Mas vamos lá. O sedã, com esse aumento, ele aumentou 20 milímetros também no comprimento. Também está mais largo, mais alto, o que melhorou o conforto interno. Fez com que o porta-malas também aumentasse em 25 litros. O do hatch continua igual, com 300 e o do sedã foi para 475, 25 litros a mais de capacidade, o que é legal. Mas vamos falar externamente. A frente é exatamente toda igual, até a coluna B eles são iguais. Realmente o perfil dele é todo diferente, a traseira. E ele lembra muito o carro de sucesso da Hyundai, o Sonata. Ficou muito bacana, principalmente com esse teto que desce em forma de cupê. Do meu ponto de vista, gosto não se discute, mas do meu ponto de vista, eu acho o sedã ficou mais bonito do que o hatch. Agora, no restante, eles são praticamente iguais. Internamente, ele repete o mesmo painel. Nessa versão, o quadro de instrumentos é meio digital e meio analógico, é muito bacana. O acabamento também é muito bem feito, é muito bom. Os materiais são de qualidade, mas como no hatch, plástico duro por todo lado, painel, tudo. Só que nas laterais, e aqui no console, é que tem material macio ao toque. Então, pelo menos onde você encosta o cotovelo e o braço, fica macio. Em termos de espaço, pode levar cinco adultos, mas no meio, é aquela velha história que eu sempre falo. Quer dizer, no meio, vai uma criança bem. Tem o ressalto do banco, do assento, pequeno túnel no chão, enfim, conforto mesmo, só uma criança. E conforto para adulto, só para quatro. Outra diferença no interior, é o acabamento. Enquanto que no hatch, é marrom com detalhezinho azul, no sedã, é cinza. Cinza escuro em cima e cinza mais claro nos bancos. Com detalhes em preto. O interior todo preto, com detalhes de laranja, ficou para a versão aventureira, a versão HB20X. E realmente, quer dizer, para o sedã, essa configuração de cor, ela fica bem mais discreta, bem mais sóbria. Se bem que o marrom do hatch não é feio, eu gosto, achei muito bonito. A única desvantagem desses bancos cinza claro é que podem sujar com uma certa facilidade. Essa aqui é a versão Diamond Plus, que é a topo do topo, que custa R$ 81.290. Bom, os preços de todas as versões, inclusive com equipamentos, estão aí na descrição do vídeo. São 22 opções de configurações, fica meio difícil de guardar tudo isso na cabeça. Mecanicamente também, ele é igual ao hatch. Essa versão aqui tem o motor 1.0 turbo, de três cilindros, com injeção direta, com os mesmos 120 cavalos e 17,5 kgfm de torque. E esse torque máximo já chega a 1.500 rpm, né? O que permite também boas acelerações, né? Exatamente, a aceleração 0 a 100 dele é exatamente igual da versão hatch. O 0 a 100 dele em 10,7 segundos. E por causa da linha dele, né? Das linhas dele, quer dizer, o formato sedã, com essa caída de teto, né? A velocidade máxima é de 191 km, é um pouquinho maior, né? Isso porque aerodinamicamente a carroceria é melhor, oferece menos resistência ao ar e acaba ganhando um pouquinho de velocidade máxima. As acelerações, o câmbio também é o mesmo automático de seis marchas, tem bons engates, são suaves, também reduz muito rápido. E esse carro também se beneficia da boa relação peso-potência. O sedã, que é um pouquinho mais pesado do que o hatch, ele vai de 1.015 kgfm a 1.120 kgfm. Não dá pra ver, quer dizer, os carros giram em torno de 1.050 kgfm. Isso faz com que o desempenho seja bom, apesar da pouca potência. E, novamente, o consumo. O consumo também é muito bom. Por quê? Mesma história. Tem que carregar pouco peso, gasta pouca potência. E aí melhora o consumo. Também, em termos de segurança, como no hatch, ele tem controles de tração, estabilidade e auxiliar de partida em rampa. Pena que só tem quatro airbags. Poderia ter seis, né? Mas tem duas coisas interessantes, como no hatch, que é o aviso de permanência em faixa, né? Que se você começa a sair, vem o aviso sonoro. Tá vendo? Aí você volta. E o sistema de frenagem autônoma, que atua até 50 km por hora. Se ele identifica um carro parado ou um pedestre atravessando, ele para o carro definitivamente. Acima dessa velocidade, se o motorista não tomar nenhuma atitude, ele freia o carro, ele para o carro até 50 km por hora. Se ele estiver acima de 50 km por hora, ele vai frear, mas ele vai minimizar o impacto. Ele não consegue parar o carro. Se você estiver a 60 km por hora, ele vai acabar batendo, ou atropelando, o que é pior. De qualquer maneira, é um sistema muito útil na cidade, onde sempre aparece um carro na frente, alguém atravessando sem olhar, alguém falando ao celular, andando, né? Isso evita algum acidente maior. A suspensão também tem o mesmo problema. O carro é bom, é gostoso, é bom de andar. Ele é confortável. Relativamente silencioso, né? Mesmo o motor, quando você puxa uma marcha, né? Aqui, ó. A gente ouve o motor gritar, mas não é muito alto o barulho. É bem suportável. Isso quer dizer que a insinorização dele é boa, principalmente no motor. Outra coisa legal do motor, que eu esqueci de falar, apesar de ser um três cilindros, que eles normalmente, esses motores, eles vibram um pouquinho, esse motor realmente é muito suave. Você precisa saber que é um três cilindros, porque ele realmente não vibra. Parece que é um motor de quatro cilindros. Ele também tem boas retomadas de velocidade. O câmbio é exatamente igual, né? Ele reduz rápido. Você tem as aletas aqui atrás do volante, ou então você pode engatar as marchas sequencialmente aqui na alavanca. E a suspensão faz com que ele tenha uma boa relação, conforto e estabilidade. Ele também é muito estável. Ele tem exatamente o mesmo comportamento do hatch. E também o mesmo problema. Quando tem muito buraco, emenda de asfalto, ele acaba dando umas pancadas na suspensão que incomodam. Seria ser revisto isso. Dá a impressão que a suspensão tem um curso pequeno. E deveria ter batentes um pouco mais elásticos para poder absorver essa pancada. Enfim, precisa dar uma desenvolvida nisso. Outra coisa que beneficia o consumo é o sistema Stop Start, né? Que a Hyundai chama de Stop and Go. É a mesma coisa, né? Stop Start. Isso faz com que você diminua o consumo, principalmente na cidade. Bom, gente, é isso aí. Basicamente, os dois carros são iguais, exceto pela carroceria. Eu, particularmente, acho o sedã que ficou mais bem resolvido. E agora vamos esperar os carros chegarem para teste para a gente fazer uma análise mais criteriosa, principalmente em relação ao consumo. Tá legal? Gente, obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma